Vamos fazer aqui uma continha simples para ver o que é que quer dizer 25 mil. Vamos imaginar que cada uma destas 25 mil empresas tem 10 trabalhadores. É razoável, porque temos aqui pequenas, médias e grandes. Portanto, estamos a falar de 250 mil trabalhadores cujas empresas foram apoiadas. Imagino que o agregado familiar de cada um destes trabalhadores é de 3 pessoas. Este apoio às empresas foi apoio a 15 mil empresas, a 25 mil empresas. Mas foi um apoio, sobretudo, a mil portugueses. A mil, neste caso, muitos mais. Mas diretamente, se faz as contas, 25 mil PMEs foram apoiadas. Se cada uma tem 10 trabalhadores, dá 250 mil. Se for marido, mulher e 10 filhos, há um milhão de portugueses que foram... Caso era um milhão, não é mil, era o que eu estava a dizer. Há um milhão de portugueses que foram beneficiados. E isso mostra bem até que ponto esta política... Isto não é só uma política para...